Daniel capítulo 3, no verso 14 diz assim, Falou Nabucodonosor, e lhes disse, É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, ó Rei Nabucodonosor. Quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus é quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó Rei. Senão, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. Deixa aberto aí no capítulo 3, não feche de jeito nenhum. Olhe para mim. Mais uma vez, vamos fazer silêncio, em reverência à palavra. O tema da minha mensagem é, a privatização da fé. A privatização da fé. O desejo dessa sociedade caída, é que a nossa fé, a fé cristã, se torne cada vez mais privada. O desejo dessas instituições, organizações, dessa sociedade, é que a nossa fé, seja professada, apenas no espaço privado, e não no público. Vivemos em uma época de espaços particulares, em uma cultura, que a igreja perde, cada vez mais, a sua influência, no mundo. o cristianismo moderno, o cristianismo contemporâneo, tem se fechado dentro do seu espaço. Escute irmão, porque isso é palavra do Senhor. para muitos, e sem medo de me equivocar, para a maioria, a fé cristã, é limitada, apenas aos locais de adoração. A fé cristã, se tornou um acontecimento, restrito, aos ambientes de culto. Privatizando assim, a fé. Qual a causa, dessa omissão, da igreja de Cristo? Muitas, podem ser as causas, dentre elas, a ameaça, que a igreja sofre, por parte do Estado. A hostilidade, que ela recebe, da sociedade ímpia, e até, dos seus interesses, ilegítimos, se amoldando, cada vez mais, ao mundo. Faz com que ela, privatize, sua fé. Em razão disso, dessas pressões, a igreja, tem buscado, um lugar de conforto, sendo assim, aceita, pelo mundo. E quando, ela privatiza, sua fé, ela omite, o seu papel, influenciador, como sal da terra, e luz do mundo. Agora, o que é, privatização da fé? Qual é o conceito, de privatização da fé? Primeiro, vamos para o termo, privatizar. Privatizar, é, aquilo que é público, tornar-se privado. Aquilo que tem, influência, geral, passa a ter, influência, apenas, particular. Privatizar a fé, então, é, portanto, por pressão do Estado, medo da perseguição, represálias, ou pela influência, do pluralismo, limitar, a fé, ao espaço particular, em detrimento, do público. com a queda do muro de Berlim, nós tivemos, uma corrente filosófica, chamada, pós-modernismo, que trouxe consigo, o relativismo, o humanismo, e o pluralismo. Vivemos, uma sociedade plural, onde não há valores, verdades, absolutos, a multiplicidade, de verdades. E, essa é uma das razões, da privatização da fé, e vamos ver isso, mais para frente. Entretanto, irmãos, como igreja, não podemos, nos submeter a isso, não podemos, conter a nossa fé, o sal, dentro do saleiro, para nada serve. Quando Jesus, nos chamou de sal, ele tinha ideia, da influência, da igreja, na sociedade. Nós estamos, assistindo a morte, do cristianismo, no ocidente. Nós estamos vendo, o fim da era cristã, no ocidente. Você vai na Inglaterra, o continente europeu, hoje é conhecido, como o continente, pós-cristão. terra de avivamento, de George Whitefield, dos irmãos Wesley, terra de Richard Baxter, John Owen, Dr. Martin Lloyd-Jones, John Stott, agora virou a terra, de Richard Dawkins, onde predomina, ateísmo, islamismo, em razão, da igreja, ter suprimido, a sua fé, e contido ela, no espaço, privado, e não, no público. É somente, a partir, de um retorno, a fé, influenciando, o mundo, e não, sendo influenciado, por ele, é que daremos, a Deus, a glória devida, e transformaremos, essa sociedade, caída, com o nosso, testemunho, e a pregação, do Evangelho, além das quatro, paredes. Como são atuais, as palavras de Jesus, para o nosso tempo? Em João 17, diz, não rogo, que os tire do mundo. Como é que é? Que oração estranha, ô Senhor Jesus, tu pede ao Pai, que não nos tire, desse mundo hostil? Você sabia, porque você não se converte, em um dia, e no dia seguinte, não vai para o céu? Porquê não nos convertemos, na segunda? E na terça, já vamos direto para o céu? Porque Deus, nos faz ficar aqui, mesmo depois de salvos? É porque a igreja, depois de salva, tem uma missão, aqui na terra. Não rogo, que os tire do mundo. Porquê? Para que no mundo, assim brilhe a sua luz, e os homens, vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o Pai, que está nos céus. É por isso, que nós nos convertemos, e permanecemos aqui. Temos uma missão, e essa missão, é influenciadora. Quando Jesus nos compara, com o sal, ele tem em mente, duas coisas. O sal, primeiro, preservava o alimento, da corrupção, o segundo, dava sabor. A presença da igreja, tem como finalidade, refreiar a corrupção, refreiar o mal, conter o pecado, conter a depravação do homem. A carne, quando ela é extraída, do gado, ela tem germes e bacilos, que levam a putrefação. Você atira sal, e ela refreia, aquela decomposição da carne. Jesus disse, vocês não podem, professar a sua fé, só no privado, ficar contido no saleiro, mas tem que ser atirados, ir além das quatro paredes, para refreiar o mal. Segundo, o papel do sal, dar sabor ao alimento. Já viu quando como um alface sem sal, churrasco sem sal? Jesus tem em mente, que a igreja, traz sentido à vida. que ela dita normas, regras, ética, que a igreja impõe o seu ponto de vista, impõe o seu padrão, impõe a sua fé. Essa é a ideia. Esta mensagem, foi gravada durante o evento da Consciência Cristã, e faz parte de uma série de outras mensagens, que estão disponíveis no Blessing, uma plataforma de estudos bíblicos, focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link, que está na descrição, e saiba mais. Irmãos, fomos comprados por um alto preço, e devemos ter coragem, de anunciar a nossa fé publicamente. Não podemos sucumbir à pressão do mundo pluralista, e aceitar tudo como certo, sem impor a nossa fé. O que nós estamos vendo aí? Uma multiplicidade de verdades, de convicções, uma ética sendo imposta. E nós estamos aceitando tudo isso, sem impor a nossa fé. Como cristãos, somos distintos, e temos valores absolutos, e exclusividade em muitos aspectos. Sabe o que é o nosso problema, reverendo Ronaldo? Quando Jesus fala, em João 14, 6, eu sou o caminho, Ele usa o artigo definido O. Se Jesus tivesse usado o artigo, indefinido, um, não haveria problema. Se Ele dissesse, eu sou um caminho, eu sou um dentre tantos. Buda também é o caminho, Maomé, Confúcio, todas as formas de, se chegar a Deus, são legítimas, mas quando Jesus usa o artigo definido O, Ele exclui todos os outros, Ele faz da fé cristã, exclusiva, sem igual, única, em todo o mundo. de forma, que se a exclusividade, é um problema para você, você tem um problema. João 17, 18, Jesus diz, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei, Cristo nos salvou, irmão, para irmos além da esfera particular, para crermos além da esfera particular, Cristo nos salvou, para manifestarmos a nossa fé, em público, para o mundo. E nós podemos encontrar isso, quem está me entendendo, diz amém. Podemos encontrar isso, no texto de Daniel. Presta atenção, pano de fundo, a Babilônia, era o império, predominante da época, em mais ou menos, 600 a.C., ela invade Jerusalém, presta atenção nessa parte, e ela deporta pessoas, de Jerusalém para a Babilônia, mas não é somente pessoas, eram categorias específicas de pessoas, especialmente classes profissionais, dentre elas, artesãos, militares, estudantes, professores, jovens, e magistrados, influenciadores, eles tomaram, essas classes de pessoas, e formaram, forçaram a viver, na Babilônia, por qual razão? Escute, por que razão foi, um grupo tão seleto? Essa foi uma estratégia, de Nabucodonosor, bem pensada, subjugá-los, através da, aculturação, aculturação, o que que é a aculturação? É o processo, de modificação, de cultura, da cultura do indivíduo, ou povo, para que se adapte, a uma nova cultura, escute, os Babilônios, sabiam, que mesmo depois, de ter conquistado o povo, era uma questão, bem diferente, exilá-los, conquistá-los, de governá-los, qual era então, a estratégia, de Nabucodonosor? Era governá-los, subjugando-os, pela, aculturação, isso envolvia o que? Remover a resistência, das nações conquistadas, através da, doutrinação, das classes dominantes, conquistadas, ou seja, jovens, artesãos, músicos, militares, essas categorias, se desenvolveriam, na Babilônia, e seriam influenciadas, por sua cultura, com o plano, de que, em uma ou duas gerações, escute isso aqui, eles assimilariam, completamente, os costumes, éticas, crenças, valores, e padrões, da Babilônia, dessa forma, perderiam, sua própria cultura, crenças, e valores, próprios, e assim, não reivindicariam, não resistiriam, as reivindicações, do império, ou sequer, mais atualizado, não resistiriam, as reivindicações, do Estado, do Estado, é exatamente, o que está acontecendo, hoje, nós estamos, sendo, influenciados, por conceitos, tendências, ideologias, e nos sujeitando, a elas, e isso, preste atenção irmão, só acontece, quando a fé, se sujeita, ao pluralismo, e se apresenta, apenas, como mais, uma opção, válida, e pouco a pouco, muitos cristãos, estão perdendo, seus valores, sua ética, seus conjuntos, de crença, e a igreja, por pressão, do Estado, por se adaptar, ao pluralismo, filosófico, tem se sujeitado, a isso, a quê? A subjugação, pela aculturação, você vê hoje, pastores, que defendem, mais o Estado, do que a igreja, pastores, que defendem, mais partidos políticos, do que a Palavra de Deus, pastores, que defendem, mais a cultura, do que o Reino de Deus, e porquê? por privatizar, a sua fé, e alguns desses, e alguns desses, deportados, estavam, Sadraque, Mesaque, e Abidinego, e é sobre essa história, que discorreremos, sobre, a privatização, da fé, veja só, eu vi um dono, de uma revista, um dia, falar assim, a difícil tarefa, de fazer o importante, se tornar interessante, é a tarefa, de todo pregador, a Bíblia, já sabemos, que é importante, fazê-la interessante, só a graça, de Deus, sobre o pregador, veja só, escute, escute, eu quero a sua atenção, preciso do seu cérebro, do seu ouvido, como acontece, a privatização, da fé, como o inimigo, trabalha, para isso acontecer, verso 14, falou Nabucodonosor, e disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque, e Abidinego, que vós não servi, meus deuses, nem adorar, a imagem de ouro, que levantei, presta atenção, Nabucodonosor, construiu uma estátua gigante, de si próprio, de 27 metros, e ele colocou ela, em um lugar público, em uma praça pública, essa estátua, estava rodeada, por uma orquestra, e Nabucodonosor, decretou, que quem estivesse, naquele local público, ou em um raio, onde a estátua, podia ser visualizada, no momento, que iniciasse a música, todos deveriam parar, o que está fazendo, e se curvar, diante da estátua, em adoração, agora, o que significa, essa imagem, essa estátua, presta atenção, os Babilônios, tinham muitos deuses, com muitos nomes, mas é interessante, que essa estátua, não recebeu, nenhum nome, mas Tabucodonosor, nos dá uma dica, do que essa estátua, representa, na pergunta, que ele faz, do verso 14, falou, Nabucodonosor, ele diz, é verdade, ó Sadraque, Mesaque Abidinego, que vós não servi os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro, que levantei, presta atenção, estudiosos em hebraicos, encontram, traduções mais adequadas, para esse texto, essa palavra no hebraico, do verso 14, que vós não servi os meus deuses, nem adorais, essa palavra nem, no hebraico, ficaria melhor, pela, ou através de, então, a tradução alternativa, verso 14, seria, é verdade, escute, é verdade, ó Sadraque, Mesaque Abidinego, que vós não servi meus deuses, através, de adorar, a imagem de ouro, que levantei, olha o símbolo, do pluralismo, ecumenismo aqui, qual é o ponto aqui, faz todo sentido, de modo que a imagem, não representa um Deus só, e sim, vários deuses, valores, crenças, essencialmente, da cultura da Babilônia, de modo que, ao adorar a estátua, você estaria adorando, vários outros deuses, várias outras formas de culto, várias outras formas de credos, Nabucodonosor, que a sua capital, era multinacional, multiétnica, e era uma nação pluralista, onde havia, onde pessoas, de muitas terras, e diferentes religiões, que criam diferentes deuses, habitavam, agora o que ele está querendo dizer aí, escute, ele está querendo dizer assim, eu não estou pedindo, Sadraque, Mesaque, Abidinego, que você adore o meu Deus, ao invés do seu, eu só estou pedindo, que você adore os deuses da Babilônia, em adição ao seu Deus, ele estava deixando claro, que daria permissão, para adorar qualquer Deus, que escolhessem, em particular, o decreto, somente diziam, que tinham que afirmar, publicamente, a religião, e os valores do império, oficialmente sancionados, acho que você não entendeu ainda, então vamos lá, agora você vai entender, em outras palavras, eu não estou pedindo, que você abandone, a sua visão bíblica, do aborto, do casamento, heterossexual, de família, desde que seja, em particular, estou apenas exigindo, que em público, você concorde, e até participe, da nossa redefinição, desses temas, ou você será acusado, de crime de ódio, e uma violação, dos direitos civis, a ideia era assim, no privado, adore qualquer Deus, de qualquer forma, no particular, atenda as exigências, do Estado, ninguém teria problema, com o governo, se não afirmasse, a exclusividade, da sua fé, do seu Deus, ou seja, para não ter problema, com a Babilônia, você teria que, privatizar a sua fé, e adotar o pluralismo, como forma, oficial, de crença, ou seja, ser tolerante, será que nós estamos, vendo isso hoje? Veja onde eu estou, querendo chegar, meu irmão, no privado, você poderia adorar, o Deus Israel, mas em público, outros deuses, os valores, e a maneira, como você vive em público, devem ser, como a dos outros, e devem ser, definidas, pelo Estado, e não por um livro, de valores absolutos, de verdades absolutas, de uma ética absoluta, de um Deus absoluto, você deve estar percebendo, que isso está acontecendo, na nossa geração, irmão, escute, que isso é muito sério, eu não encontrei, tema, para vir pregar aqui, tão atual, como esse, a mesma pressão, está acontecendo, em nossos dias, para privatizarmos, a nossa fé, querem nos calar, não querem, que nós, demos a nossa opinião, não, não querem, que demos, nossa opinião, sobre, assuntos, como, aborto, casamento, de pessoas, do mesmo sexo, não, eles, não querem, que nós, omitamos, a nossa opinião, com relação, a, problemas, de caráter social, e moral, você, pode, professar, sua fé, no privado, mas, no público, não, agora, deixa eu te dizer algo, irmão, Helder, sal, não recebe sabor, sal, dá sabor, quando você coloca sal, no alface, é o alface, o sal que fica com gosto de alface, ou é o alface, que fica com gosto de sal, quando coloca na carne, a igreja, não é influenciada, pelo Estado, não é influenciada, por conjunto, de normas, regras, éticas, valores, dessa sociedade, caída, não, pelo contrário, a igreja, impõe, meu irmão, a sua ética, essa é a estratégia, de satanás, na sociedade de hoje, através da aculturação, forçar você, privatizar a sua fé, não está agora, na moda, o crime de opinião? Eles vão mudar daqui um dia, reverendos, vai ser o crime de profissão, de fé, aliás, já é velado, o crime de profissão, calado, não fala, não usa esse livro, não se imponha, deixe-nos fazer a baderna que quisermos, crime de profissão, escute isso aí, crime de profissão, de fé, agora, vem comigo na história, vamos ver a postura, de Sadraque, Mesaque e Abidinego, diante da pressão, quem são esses homens? Sadraque, Mesaque e Abidinego, escute, eles não eram anônimos, não estavam isolados, eles estavam profundamente envolvidos, com a cultura da Babilônia, eles receberam instrução, faziam parte de serviços, e cargos públicos, eram homens influentes, na sociedade babilônica, e como qualquer outro, na Babilônia, Nabucodosor esperava, que pela aculturação, eles privatizassem, a sua fé, Nabucodosor esperava, que ele se moldasse a sociedade, e apoiasse os seus planos, cedendo assim, a cultura da época, agora, qual foi a resposta deles? Verso 14, falou Nabucodosor, ele disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós não servi, a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro, que levantei? Estes homens, quando solicitados, a privatizar a sua fé, responderam, não, é verdade, que vocês não serviram ao meu Deus? Não, eles não se curvaram, eles não se ajoelharam, eles não adoraram, ao som da citara, do pifra e da gaita, eles não cederam a pressão, eles não negociaram a sua fé, eles não privatizaram a sua fé, eles não contiveram a sua fé, no espaço público, não, 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 devemos imitá-los, nessa sociedade pluralista, que está nos obrigando a fazer o mesmo, eles disseram não, será que temos coragem de dizer não? mas havia consequências, a fornalha, não era assim simplesmente dizer não, hoje também estamos vendo consequências, como eu disse aqui, o crime de opinião, entretanto, eles não se importaram com as consequências, e a pergunta que eu quero dizer é, estamos resistindo a pressão, ou privatizando a nossa fé? você prefere, escute, afirmar que conviver pacificamente, em meio ao erro, é mais importante, que a verdade? você aceitou a noção, de que rejeitar conceitos pluralistas, é intolerância? portanto, prefere se calar, e submeter-se? se você é um cristão verdadeiro, você jamais aceitará isso, mesmo que isso te custe, irmãos, privatizamos a fé, quando apoiamos partidos políticos, que explicitamente, são favoráveis ao aborto, privatizamos a nossa fé, quando queremos atualizar a Bíblia, com o fim de agradar uma minoria, privatizamos a fé, quando as relações públicas, se tornam mais importantes para nós, que os princípios bíblicos, privatizamos a fé, quando temos desprezo, pela exclusividade, e pelos valores absolutos, privatizamos a fé, quando estamos determinados, a não suportar nenhuma dificuldade, como soldados de Cristo, será que as antigas questões da Babilônia, não são as nossas questões? reflita, pense, agora, como não incorrer nesse erro, como não ceder ao Estado, como eles, de duas maneiras, convicção da nossa fé, e visão correta do sofrimento, primeiro, convicção da fé, Dabuclosor, escute, estava irado, pois percebeu, ser um ato de traição, pois eles não estavam, se curvando a estátua, ocupando cargos, de importância, uma coisa, é uma dona de casa, não privatizar a fé, outra coisa, é um ministro, um magistrado, um homem de proeminência, então ele ordena novamente, veja só o verso 15, agora, pois estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pifo, da citara, da harpa, do saltério, prostrai-vos, e adorai a imagem que fiz, portanto, veja só, ele ordena novamente, eles são pressionados, a adorar a estátua, agora, veja a pressão, para privatizarem a sua fé, respondida com convicção, verso 16, respondeu Sadraque, Mesaque, Abidinego, ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder, veja só irmão, ele estava querendo dizer assim, isso nem passa pela nossa cabeça, nós jamais faremos isso, quando ele diz, quanto a isso, ó Nabucodonosor, não necessitamos sequer te dar a palavra, seria impensável, trair o Deus de Abraão, seria impensável negar a sua fé, seria impensável, veja a convicção desses homens, irmãos, nós precisamos disso, quando Lutero foi chamado para, vamos começar com a igreja do primeiro século, olha isso aqui, a privatização da fé é coisa antiga, primeiro século, o imperador Nero, era um satanás na terra, incendiou a cidade de Roma, subiu numa torre, começou a tocar lira, mas depois dele, vem um outro pior, que foi o Nero Redivivo, Flavius Titus Domiciano, é o único, o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus, ele promove o culto ao imperador, em público, em particular, adora qualquer um, em público, você devia dizer, Caesar Eastern Kyrios, César era o Senhor, no privado, no quarto, adora o que vocês quiserem, no público, o culto ao imperador, chegavam os cristãos, Caesar Eastern Kyrios, os cristãos, Jesus Eastern Kyrios, privatiza a sua fé, você vive, professa a fé no público, você morre, então vai lá, adora em público, seu Deus, em particular, em público, Caesar Eastern Kyrios, os cristãos, no meio da praça, no coliseu, na cara do imperador, Jesus Eastern Kyrios, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não tem Egito, Etiópia, não há Babilônia, não há greco-romano, Macedônio, nem o império, que vai fazer o crente, se curvar, primeiro século, vamos para a patrística, começou, quarto, terceiro, os primeiros três séculos, perseguição total, e todo mundo que negasse adorar o imperador, era morto, escute isso aqui, Inácio de Antioquia, foi um dos condenados, a morrer no coliseu, pela sua fé, ele estava em outra cidade, ele ia ser transferido de navio, até Roma para ser morto, e chegou ao conhecimento dele, seus amigos cristãos em Roma, estão lá lutando, para anular a sentença de morte, então ele dentro do navio, começa a escrever, você pode comprar, tem as sete cartas de Inácio, e na carta ele escreve, para enviar aqueles, que querem livrá-lo da sentença de morte, e ele diz assim, por que vocês me incomodam, com a vossa benevolência inoportuna, eu sou o trigo de Deus, eu sou o trigo de Deus, e quero ser feito pão puro, nos dentes dos leões, e tem mais, se eu chegar lá, e encontrar as feras, com pouca avidez, eu as provoco, o que acontecia dos leões, às vezes não comerem, ficava inibido, se eu chegar lá, os leões não quiserem me comer, eu puxo a barba, e dou tapa na cara, e eu vou morrer, louvando ao meu Deus, Sibéria, década de 40, 50, o regime, não sei se dá para dizer, mas um regime, totalitário, entrou no poder, estava perseguido, e encarcerando, e matando todos os cristãos, tinha uma menina, de 10 anos, na escola, e a aula era, você tem que dizer, o quanto esse regime é bom, o quanto esse regime é bom, ela escreveu lá, esse regime é do diabo, e eu professo a minha fé em Cristo, mal ela sabia, que o pai e a mãe, tinham assassinado para o regime, pegaram a folha dela, e dizem, quem escreveu isso? Ela, eu escrevi, eu te dou 5 minutos, para apagar isso aqui, e escrever o que eu mandei, ela virou a parte, escreve isso e acrescenta, Jesus é meu Senhor, não nega a fé, ela foi mandada, para o campo de concentração, com 10 anos, na Sibéria, 62 graus, abaixo de zero, nesse campo de concentração, está cheio de criminosos, e bandidos, ela ficou lá 3 anos, e davam para comer pão e água, e ela carregava pedras, um dia, neve caindo, ela carregando pedra, tão fraca, ela ora, Senhor, leva-me contigo, leva-me contigo, e ela cai morta, e é congelada na neve, nos 3 anos, que ela ficou lá, todos os criminosos, do campo de concentração, nunca tocaram, nem violentaram ela, e todos se converteram, pelo testemunho, de uma criança, que não privatizou, a sua fé, Dieta de Worms, não era igual hoje, Lutero escreve, as suas teses, e vários livros, contra as doutrinas, da igreja romana, e ele é chamado, para quê? Escreve o que tu quiser, crê no que tu quiser, no privado, no público, negue, teus escritos, negue, tuas teses, negue, a tua fé, ele comparece lá, e a questão de Lutero, não era cadeia, ou processo não, era morte, execução, ele comparece, e diz o quê? Até que eu seja convencido, pela minha consciência, e pelas escrituras, eu não privatizo a minha fé, e hoje estamos aqui, porque um homem, enfrentou o império inteiro, expôs a sua fé, publicamente, e... pastores, nós vivemos em uma geração, de pigmeus espirituais, nossa nação, não conta com mártires, homens ousados, intrépidos, o mesmo foi para John Huss, você rejeita seus escritos, você vai para a fogueira, John Huss morreu, cantando na fogueira, mas não rejeitou, seus escritos, nem a sua fé, os puritanos, rei Henrique VIII, entra no poder, e anglicaniza, a igreja, vem o rei Henrique VI, e reforma a igreja, aí vem a rainha, ó seus pseudos puritanada, nega a fé de vocês todos, os puritanos, você não sabe o que está falando, os puritanos, resultado, só de pastores, dois mil pastores foram mortos, por isso ela recebeu o nome de Maria Sanguinária, Blood Mary, porque eles não, rejeitaram, eles não privatizaram a sua fé, como Sadraque, Mesaque, e Abadineu, agora, vou correr com o tempo aqui, esse relógio ficou maluco, e não para, nem passou pela, irmãos, eu fiquei impressionado, ó Nabucodonosor, quanto a isso, nem necessitamos te responder, irmãos, muitos, muitos têm privatizado a sua fé, porquê? aliás, qual foi a causa de não incorrer no erro? a convicção da fé deles, eles tinham uma convicção inabalável, Paulo, igual Paulo, por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso para guardar o meu depósito, até aquele dia, eles tinham uma convicção inabalável, uma fé inabalável, muitos têm privatizado a sua fé, por não terem convicção da sua fé, agora, de onde vinha tal convicção, tal coragem? veja só, do conhecimento que eles tinham de Deus, e da confiança nele, verso 17, se o nosso Deus a quem servimos, quer livrá-los, livrá-nos, ele nos livrará, da fornalha, se o nosso Deus a quem nós servimos, essa convicção inabalável, de enfrentar um império, a fúria de um rei, o anticristo da época, vinha da confiança, e conhecimento de Deus, sua fé estava focada exclusivamente, na glória de Deus, eles o conheciam, sua relação com Deus, não era com o fim, de serem beneficiados, eles o amavam, incondicional e ardentemente, essa fé era baseada, na confiança e na obediência, porque conheciam a Deus, meu irmão, a nossa igreja carece de convicção, dessa, porque ela é ignorante, acerca do ser de Deus, 1 Coríntios 15 e 34, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há no meio de vós, que não tem conhecimento de Deus, digo isso para vergonha vossa, essa é a razão, de tantos privatizarem sua fé, não conhecem a Deus, meu irmão, é preciso urgentemente, um retorno, aos estudos, dos atributos de Deus, o Deus, que a igreja brasileira, criou um Papai Noel, aposentado, da Previdência, um capacho, que fica despachando bênção, de crente caprichoso, não é o Deus da Escritura, que infunde terror, o Deus que se ira, o Deus soberano, o Deus supremo, onipotente, onisciente, santo, perguntas para fazer, para quem está privatizando a sua fé, você realmente conhece o seu Deus? Você crê que Ele é capaz de livrar-te, conforme Ele diz na sua palavra? Você pode depender dEle incondicionalmente, para te proteger, livrar, e assim não privatizar a sua fé? Esse texto mostra que eles não aceitaram fazer isso, que confiaram plenamente em Deus, e no seu livramento, e que estavam prontos para sofrer quaisquer consequências, até a morte. Segundo modo, maneira de não privatizarmos a sua fé, e não olhe no relógio, cada vez que você olhar, eu acrescento 15 minutos na mensagem, já foi dois irmãos que olharam, é meia hora a mais, e não adianta o baixinho olhar para a cara feia, para mim não, eu não vou privatizar a minha fé não, Estado, primeiro, convicção da nossa fé, oh meu Deus, imagina você chegar lá, e o cardeal, revoco, e lutero, não, imagina os crentes, irmão, tem tanta coisa para contar, você sabia, por exemplo, que o martírio dentro do Coliseu parou, sabe porquê? Que as pessoas do Coliseu, estavam começando a se converter, ao verem, o testemunho, daqueles homens, que eram mastigados, cantando hinos ao Senhor, e há uma história, que o imperador, um deles, Nero, descia, quando viu os estilaços dos crentes, chutando, via que os rostos, estavam com um semblante feliz, eu lembro de uma outra história, desse regime, que o pai, a mãe, e a filha, foram pegos, por serem cristãos, sabe o que esse regime fez? Estor Eulder, pediu para eles se cavarem em um buraco, e os guardas colocaram, o pai, a mãe, e a criança, vivos, e começaram a enterrar, o pai pegou na mão, da mãe e da mulher, calma minha filha, daqui a pouco estaremos, na escola dominical com Cristo, enquanto os guardas, iam jogando a terra, eles cantavam, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, morriam, cantando, mas não negavam a sua fé, segundo modo, para não privatizar a fé, visão correta do sofrimento, veja só, Nabucodonosor está furioso, com Sadrach e Abidnego, e ele queria fornalha agora, no máximo, veja o verso 19, então Nabucodonosor, se enchiu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadrach e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha, sete vezes mais, a fornalha estava tão quente, que os soldados que atiraram, pessoas lá morreram com calor, irmãos, é claro que uma sociedade como a nossa, não privatizar a fé, vai custar um preço alto, vamos despertar a fúria do Estado, e é claro que uma sociedade como a nossa, no caso dos cristãos, sete vezes mais, porque o preconceito e a perseguição, quando se trata da igreja, é mais violento, o que temos aqui? Fogo, fornalha, são metáforas para provações, sofrimento, perseguição, devemos ter uma visão correta do sofrimento, irmão, primeiro, ele não é estranho ao cristão, vivemos em um mundo cheio de trevas, que odeia a luz, então não devemos fingir, que o sofrimento é uma surpresa, irmão, Pedro escrevendo aqueles cristãos dispersos da Ásia, e diz, amados, não estranheis a ardente prova, que vem para vos provar, não estranheis, como se coisa estranha, vos acontecesse, não é estranho, eles foram jogados por serem distintos, segundo, a piedade não nos isenta do sofrimento, esses jovens eram tementes a Deus, e nem por isso foram poupados, o Senhor Jesus viveu uma vida perfeita, reta, mas estava cheia de sofrimento, porquê que você queria paz? Porquê então que você acha que tem que ter paz? Eu estava vendo as notícias agora da Ucrânia, e pensei, meu Deus do céu, quando for a nossa vez, de separar as esposas, os maridos, os filhos, os pais, não está longe de acontecer isso, será que vamos negar? Será que vamos sucumbir a pressão do Estado? Aceite o fogo, passe pelo fogo, meu irmão, não fique chocado, pois isso é típico do cristão, terceiro, para não privatizarmos a fé, temos um intermediário em meio ao sofrimento, oh glória, muitas pessoas perecem, pelo sofrimento, são destruídas, o que precisamos fazer, para crescer no sofrimento, em vez de sermos destruídos? Saber, que Cristo está na fornalha, conosco, quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele vê duas coisas chocantes, primeiro, vê que os homens estão passeando, não sei, talvez estavam cantando, um hino do Paulo César, quem tem posta a mão no arado, não pode mais voltar atrás, e Nabucodonosor fica impactado, e segundo, ele vê, não enviamos três, eu estou vendo quatro, e o soldado diz, hoje você não bebeu tequila, e o quarto, o semblante é semelhante, a um dos filhos dos deuses, Deus está dizendo, que se você não negá-lo, não privatizar a sua fé, ainda que os fogos das consequências venham, eu estarei com você, e eu caminharei com você, dentro da fornalha, cinco minutos, eu acabo, fala, só 20%, então tem que acabar mesmo, Isaías 43, soa como um cântico, Paulo César, vamos compor um hino desse jeito aqui, a perseguição vai vir mesmo, não tem jeito, nós vamos compor, Paulão e Paulinho, quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te subvergirão, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, mais ou menos, ainda bem que está gravado, nunca fiz isso na vida, vamos fazer, não passar, nós não vamos negar, irmão, nós vamos mostrar para que, que nós vemos, o que é isso irmão, 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 espera aqui, quando o cara vai ali, no centro tal, ele recebe o espírito ali, Allan Kardec, Alonso Alonso, Dr. Fritz, quando vai na afrodescendente, eixo A, eixo B, eixo C, Espíritos aí de segunda, terceira, quarta, você não, você recebeu o Espírito, de Deus, o Espírito Santo, de Deus, você é filho de Deus, imagem e semelhança, de Deus, você carrega as digitais, de Deus, 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 o diabo tem poder, mas o que está em nós, tem todo o poder, maior que está em nós, do que aquele que está no mundo, ele é poderoso, para nos socorrer, nas nossas fraquezas, um que em tudo, foi tentado, a nossa semelhança, mas sem pecado, o Senhor Jesus, agora fim, você não vai acreditar, no fim da história, é só com o crente, que acontece esses troços, Nabucodosor, depois de ver aquele passeio, ele responde, no verso 28, olha lá, falou Nabucodosor, e disse, bendito seja o Deus, opa, como é que é, bendito seja o Deus, de Sadraque, Mesaque e Bidnego, que enviou o seu anjo, e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir, a palavra do rei, preferindo entregar, entregar o seu corpo, a servirem, e adorarem qualquer outro Deus, olha o 29, portanto, faço um decreto, pelo qual, todo o povo, nação língua, que dizer blasfêmia, contra o Deus, de Sadraque, Mesaque e Bidnego, seja despedaçado, e as suas casas, são jofeitas em Montoro, porque não há outro Deus, que possa livrar, como esse, você sabe o que aconteceu, por eles não terem privatizado, a sua fé, por não ter temido, a fúria, a fornalha, foram eles, que impuseram, a sua cultura, na Babilônia, e não o restante, eles não privatizaram a sua fé, mas foram sal, e luz, de forma que um decreto, teve que ser publicado, a Babilônia, em respeito, ao Deus de Abraão, Isaac, e Jacó, ah, se a igreja cresce nisso, ah, se a igreja fosse ousada, para tanto, que tenhamos a mesma fé, e coragem, de Sadraque, Mazaque, e Abednego, que jamais venhamos, a privatizar a nossa fé, mesmo que isso nos curte, que sejamos, sal da terra, e luz do mundo, irmãos, os preparativos, estão sendo feitos, o teste está para vir, vamos ver então, se fomos comprados, por bom preço, ou não. Esta mensagem, foi gravada durante o evento da Consciência Cristã, e faz parte de uma série de outras mensagens, que estão disponíveis no BLESS, uma plataforma de estudos bíblicos, focada em te auxiliar na sua jornada de fé, acesse o link, que está na descrição, e saiba mais.